Olha que legal, minha sogra tem um cilindro, olha que legal, tá bom assim, vou fazer mais aqui, olha que linda, que fica assim nem a massa, então tá, vou passar de novo, muito bom. Olha que legal, tá bom, tá bom, tá bom. O que é isso? Vou brincar com ela e ela vai balançar o rabinho do jeito que eu falo. Cadê o nenenzinho? Da titia, mais lindinho. Que que é isso? Tá louco. O amorzinho da titia, tão bonito o menenzinho. Ela é o amorzinho mais lindinho da titia. Vê se pode, gente. Ela é o amorzinho, mexe o seu labinho. Pra lá e pra cá. Um espanado. Chegamos agora do culto. Foi uma benção. Pense que foi uma benção. O meu marido, ele está tão charmoso, gente. Que vocês nem imaginam. Eu não estou fazendo propaganda que ele é só meu. Mas ele está muito de ácido. Olha que homem bonito, gente. Olha o look dele. Mostra o sapato. Deixa eu mostrar seu sapato, amor. Que lindo. Foi minha cunhada que deu pra ele de presente. Olha o look do rapaz. Ai, gente. Ainda o pastor fez propaganda dele lá no púlpito. Ai, senhor. Mas, né? Pra ter uma empresária aqui, ó. Desse porte, tem que andar arrumada. Olha, gente, o que ele faz. Fazendo propaganda. E eu fui assim, ó. Meu look. Com essa blusa aqui. Está bem calor. Olha. Fiz essa make. Já suei bastante, né? Porque, olha. Hoje está quente. O ventilador está ligado no 2. Olha que está chovendo. Vem aqui, amor. Para eles aparecerem juntos. Porque ele já está vendo aqui, gente. Ele é jogo. Amar. Olha. Só no look, hein. Pega o close. Que homem. Vim aqui tirar agora esses pauzinhos que eu coloquei aqui com a sacolinha. Porque agora o passarinho já não vem mais nesse tamanho que está o milho. E olha que lindo que está. Está desenvolvendo super bem. Está muito lindo. Ainda mais agora que está chovendo. Aí que fica bom mesmo. Olha. Como está bem bonitão. Olha. 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 As vezes o passarinho vem bicar. Mas ele já não tem mais força de arrancar, né? Do chão. Arranquei todas as madeirinhas. E olha que lindo aqui. Está de checheia pertinho. Para vocês verem, né? Olha. Está bem bonitão. Eu não achava que ia ficar desse tamanho. Que ia crescer, né? Como eu falei no começo. Eu tinha perdido bastante milho dos passarinhos comer. E do gato também, né? Aí as vezes ele fica bicando aqui ainda, ó. Vem. Eles são umas criaturinhas de Deus. E também tem aquelas preguinhas que crescem, né? Eu vou ficar pesquisando mais sobre isso para o milho desenvolver melhor. A salsa e a cebolinha que eu tinha plantado não desenvolveram. Nem a cenoura. Então, o meu sogro deu veneno para mim passar nesses matinhos que crescem. E eu vou passar. Porque, ó. Aqui tomou conta desses matinhos. Depois ele fica tudo grandão, né? E vou cuidar mais do milho. Dar atenção mais para o milho. Já que ele desenvolveu. E o tomatinho. Está aqui, ó. Coloquei a madeira. Aí veio uma chuva forte e caiu. Aí eu levantei ela de novo. Mas eu vou ter que achar outra madeira para colocar aqui, sabe? Eu não quero que os tomatinhos ficarem muito em contato com o chão. Mas já tem uns longos ali, ó. Já, ó. E olha que linda a florzinha. Já está abrindo aqui no pé de mexerica. Aqui, esse daqui, ó. Já é o botãozinho depois que sai. Deixa eu ver se pega foco para vocês verem melhor. Depois que sai as pétalas, né? Só que também é a questão dos bichinhos, né? Só que aí eu não consigo ter tanto controle. Porque tem que ter aqueles inseticida, né? E eu tentei fazer a poda. Mas é muito difícil fazer com... Com... Ai, meu Deus. Esqueci o nome. Aquela facona lá. Esqueci. Por quê? A árvore, ela tem muito espinho. Então, espessa tudo o braço. E o certo seria aquela tesoura, né? E eu não tenho aquela tesoura grandona de poda. Porque, ó. Vou mostrar para vocês o espinho que tem. Só para vocês verem aqui. O tamanho do espinho. Ó. É muito grande. É muito grande. Corta tudo o braço isso daqui. Olha aqui. Olha o tamanho. Aí tem que tomar um cuidado que, ó. Quando eu fui tentar, me machuquei tudo. E aqui o pezinho de acerola. Ó. Já caiu bastante florzinha perto das florzinhas no chão. E logo vai dar bastante acerola. Não vejo a hora que eu vou guardar a polpa. Já tem umas maiorizinhas aqui, ó. Só que o que acontece? Tá ventando. Aí acaba caindo. Elas nem chegam a amadurecer. Mas olha que graça. Aí aqui o pezinho de limão, né? Que também tá crescendo. Só que precisava de um veneno para matar as pragas, ó. Todo pulgão. Esses bichinhos aqui, ó. Cochonilha, né? Debaixo da folha. Aí eu precisava de um veneno para passar. Olha aqui. Quanto bichinho na folha, né? Aí vai tirando a força um pouco das frutas que tá vindo. Do limão. Vem, vem, vem. Eu estou muito feliz. Eu estou assim por dentro. Ai, Senhor. Até caiu o celular que te ama vocês de novo. Que eu fiquei até maluca por aqui. Batemos os primeiros 300 inscritos. Glória a Deus. Meu Deus. Eu estou muito feliz. Meu Deus. Porque, tipo assim, para sempre num número perto do 300. Um exemplo. Parou no 297. Aí ficou um tempinho. Eu falei, gente, não vira, não vira. E sempre assim. Parece que é engraçado. Sempre quando vai chegar perto de um número inteiro. Sempre demora um pouquinho para dar aquela agoniazinha assim. Mas eu estou muito feliz. Muito, 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 muito feliz. Muito grato a cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que eu esteja aqui para entregar. Me entregar para completo para vocês. Vai deixando aí no comentário que vocês querem assistir. Se não fossem, né? Pela graça de Deus, em primeiro lugar. Se não fossem vocês me assistindo aqui, né? Se inscrevendo aqui no canal. De nada valeria... De nada teria valor. Não valeria a pena. Porque eu ia estar só falando, falando, falando. Não ia ter nenhuma comunicação. Não ia ter vocês aqui me assistindo. Então, eu sou muito grata. Que Deus te abençoe grandemente. E que essa alegria que vocês estão me proporcionando. Que Deus possa proporcionar para vocês também. Um objetivo e um sonho de vocês. E para aproveitar que eu já estou aqui. No momento de comemoração. Sei que eu tenho que... É que ainda estou sem ideia de fazer alguma coisa para comemorar, né? Os 200 inscritos e os 300 inscritos agora, né? Glória a Deus que já batemos. Mas aí deixei no comentário o que vocês acham que eu devo fazer. E vim trazer, né? Que eu falei no vídeo passado. Que chegou a minha carta para mostrar para vocês. Quer ver? Toma aqui. Chegou a minha carta. Olha a cainha da pessoa aqui, gente. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Meu Deus, eu fiquei muito feliz. Agora eu estou habilitada. Nossa, gente. Vocês não imaginam a minha alegria. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Claro que eu tenho que ter muita cautela. Porque é um ano que eu tenho que ficar com essa carteira. Não posso ter nenhum tipo de multa. Nenhum tipo de infração. Porque aí eu corro o risco de perder a carta. E depois ter que fazer o curso inteiro. Tudo de novo. Pagar tudo de novo. Então em nome de Jesus isso não vai acontecer. Ontem eu levei na igreja para o pastor orar para mim. Então já está abençoada. Em nome de Jesus. Eu nunca vou provocar um acidente. E nem as pessoas vão provocar um acidente em que eu esteja envolvida. Jamais. É o que eu mais peço para Deus. Para que eu seja uma motorista prudente. Uma motorista que seja ótima no trânsito. Eu sei que tem muitos motoristas aí prudentes. Que vivem correndo. Até mesmo dentro da cidade. E eu vou andar assim. Do jeito que eu aprendi. Nem tão devagar. Que também não pode ir. Nem tão rápido. No limite certo. Porque senão a gente corre o risco. E uma vida é uma vez só. Depois que ela foi não volta mais né. Então eu quero aproveitar essa oportunidade que Deus me deu. Em nome de Jesus. Você é uma ótima motorista para sempre. Se Deus quiser. E antes de encerrar esse vídeo. Eu vou deixar aqui um pensamento para vocês refletirem aí. Eu aprendi isso hoje. E vou praticar agora mesmo. São três perguntas. Se você tem um objetivo. Eu anotei aqui. Eu vou ler. Para que você quer esse objetivo? Eu assisti um culto. E trabalha na área financeira né. Um culto super abençoado. Uma palestra super abençoada. E o pastor fala assim. Para que você quer isso? O porquê disso? O porquê você quer ficar bem? O porquê você quer prosperar? E para que eu quero prosperar? E o porquê eu quero prosperar? O porquê você quer? Para que e o porquê? Refletem aí. O porquê você quer uma casa? Para que você quer uma casa? Ou o porquê você... Eu não sei quais são os seus sonhos. Um exemplo. Eu quero um dia eu vou. Se Deus me permitir em nome de Jesus. Eu quero fazer um cruzeiro. O porquê eu quero fazer esse cruzeiro? Para que eu quero fazer esse cruzeiro? Para que sentido ele vai ter? E o que isso vai contribuir para a obra de Deus? O que esse sonho vai contribuir para Deus? Onde ele vai fazer? Onde vai ter a participação dele? Onde vai ter a participação do Senhor em você prosperar? Em você ter um filho? Em você ter uma casa? Um carro novo? Qual é o sentido? O que isso vai contribuir para a casa de Deus? O que isso vai contribuir para as obras de Deus? Não estou falando em si somente da igreja, religião. A casa onde a gente vai adorar a Deus. Mas o altar de Deus. A Deus ali. O Deus maior. Que governa e que está a todo momento assim. Para nós. Para quê? Isso vai contribuir para que eu salve mais vidas? Isso vai contribuir para que eu abençoe outras vidas? Para quê? Deixa aí no comentário. Ou pensa aí. Raciocínia. Ou você faz o seu pensamento. Reflete aí. O porquê você quer aquilo? Para quê você quer aquilo? E o que isso? O que esse sonho que você tem? Porque tem inúmeros sonhos que até nem eu imagino. E você tem aí um sonho que para você é muito especial. O que isso vai contribuir para a obra de Deus? Porque se isso agradar o coração de Deus. Vai ser mais um motivo ainda dele te abençoar. Espero que vocês tenham gostado. Eu amo vocês. Estou muito grata. Espero contribuir aí. Cada inscrição. Espero contribuir com vídeos legais. Com conteúdos legais. Com receitinhas legais. Que eu já vi que vocês gostam de receitinha aqui no canal. Vai deixando ideias aí. Porque tem milhares de receitinhas. Algumas eu não sei fazer. Mas eu procuro aprender para poder mostrar para vocês. Então deixem aí no comentário. Fiquem com Deus meus amores. Refletem aí. Não precisa falar comigo. Mas se vocês quiserem falar. Deixem aí no comentário. Que eu vou dar um retorno. Eu vou escrever para vocês também. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Pula de energia aí. De alegria. E agradeça a Deus. Porque isso foi uma conquista. Os 300 inscritos. E ainda esse ano. Em nome de Jesus. Eu quero bater. Os mil inscritos. E as quatro mil horas assistidas. Então vai me ajudando aí. Por favor. Por favor. Por favorzinho. Porque é o meu sonho. Em nome de Jesus. Vai se realizar. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Beijinho. Amo vocês. Tchau. Tchau.